Olá galera, beleza? Tranquilão, sol de boa. Tudo com suavidade, segunda-feira. Começando o dia com muito sol, sem nuvem o céu, a lua deu suas caras ali, marotinha. Esse final de semana nem andamos de moto, ficamos sossegados em casa, só de boa. Estou querendo dar uma descansada. Sábado da noite eu fiquei bem ruim, deu uma enxaqueca desgramada. Mas, tomamos aquele remédio e a cor era uma e pouco da manhã. Quem falou que eu conseguia dormir? Fui até 5 horas da manhã, acordado. A pula podre não rola, né? A pula podre não rola, né? Não rola! A pula pode aparece a partir da manhã. Deve ser seu trato! Olha, a cara nem olhou Nem olhou, velho Olha, o caminhão passa por cima e Deus não ajuda, velho Cara, eu não acredito que os caras ainda estão Estão tretando ainda por causa desse bagulho de escape, velho Estão falando merda pra motofilmador por causa de escape Juro por Deus, cara Pô, agora é o Grulink, velho Pô, moleque, é uma firmeza, mano Então, mano, para com isso aí, velho Isso é louco Pô, igual a história do Rodrigo 90, velho Pô, os caras vão pesar nele, velho Que ele vendeu a Amélia e comprou a 1250, velho Pô, deixa o cara, mano, o dinheiro é do cara, velho Pô, o cara só tem que andar só com as peças que a galera quer, mano Você é louco Pô, velho Pô, o cara andou, opa, beleza Agora, pô, deixa eu trocar um pouco, pô Mão tem a minha Pô, achei uma peça que eu quero, pô, ver se fica legal e tal Pô, mano Os caras ficam causando, bicho Fih, peça de moto não muda caráter, mano Pô, isso na cabeça de vocês Não é porque o cara tirou o escapamento, pôs outro escapamento Independente de marca, independente de modelo, independente de moto Não vai mudar, velho O cara vai continuar sendo ele mesmo O cara não tirou o escapamento pra brigar com o tiozão Sei lá, mano, essa molecada, ela viaja, velho Viaja, 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 mano Vamos estudar, molecada A melhor coisa é que vocês fazem, velho Estuda, mano Curte a pessoa, velho Curte a pessoa, curte a ideia Vamo lá Cês sabem quanto custa, velho Se a polícia pegar a moto com escapamento desse Cês não tão ligado quanto que custa, né Se a polícia catar As multas, documento apreendido e tudo mais, né É, não, mas é da hora, né Vai acabar com a moto se tira o escapamento, é E se deixar o escapamento, ela acaba com o bolso Então, mano, é riscos, mano Que se corre, tá ligado Só que, pô, a moto é do cara, velho A moto é do cara, mano Deixa o cara colocar pra se que ele quiser, mano Deixa o cara ser feliz, mano Apoia o cara, pô, pô, parabéns, velho Show de bola Mesmo que você não tenha Ficado feliz, não tenha gostado, velho Pô, mas pensa no cara, velho O cara gostou do bagulho O cara gostou do bagulho, mano Então pronto Sabe quanto custa pro cara manter uma moto daquela É, mano, cara Cês não tão ligado na parada, velho Entendeu? Então, pô Vamos parar com isso aí, velho Vamos parar com essas ideias erradas aí Que não viram, mano Acho que o cara se feliz, mano Pode dizer, o cara acabou com a moto Que o cara isso, que o cara aquilo Aí não, né, Jão Certo, galera E com Deus, tamo junto Até o próximo vídeo, é nóis